Fazer uma aula ali experimental com a galera, quem sabe hoje o esporte toma sua vida, então todos convidados ali pra fazer um treino, curte o som, curte o sábado, pratiquem a atividade física, a atividade física tá salva. Valeu, meu irmão. Muito obrigado, Silvio. Galera, antes de a gente começar, eu quero dar um treino aí com vocês dois bolados demais, viu? Eu vou passar e vou dar um treino rapidão aí com vocês, pra gente fazer umas umas vagas. Mas sempre não é igual, tem uma coisa de potencial aqui, ó. Vamos fazer uma apresentação pra essa galera, meu irmão? Eu sei que você tá gigante. Não, 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 não. Mão, essa galera fica e vê o que realmente é massa no final. Não, 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 não. Não é o meu irmão do gato, ele não sabe o que eu comprei. Ele tá passando pra ele, né? Muito legal, de saúde. Eu lembro, pô. Sem narrativa na gravação, hein? Mano, eu quero que eu não sei o que eu vou fazer. Cadê a roupa? Cadê aquela roupa sua lá? Claro, a sua passou lá na gravação. Muito calor. É muito calor, né? Mano, eu quero agradecer a vocês. Eu consegui aquela parte ali. Os armários que é tudo que é tão forte, né? Você é meu amigo. Como é que tá, meu amigo? Eu quero agradecer a vocês. Eu consegui aquela academia. Nós pedimos pra eleador, pedimos pra meio mundo. Ninguém fez. Você fez. Mas a questão não é você fazer. Você fez. Não, chegou e fez. E você fez uma coisa acontecer. Não, tem que acontecer. Isso aqui é novo. Isso aqui são necessidades que têm que ser realmente atendidas pela demanda da população. Então o Franco veio exatamente pra isso. Se não realizarem, nós vamos meter as bocas. Acabamos avisando logo. Cara, fala. Fala, fala. Essa é aquela de você aqui. Vou botar a beijão. Obrigado. Obrigado. Você é o cara? Você ganha a cabeça? Nisso? Já, tá? Eu vou também no cara. Vem, vem, vem. Vem, vem, cá. Vem, cá. Obrigado. O negócio que se enterrou lá no ano. O negócio que se enterrou lá no ano, já foi para as vereadoras. Ele tá, foca, bebe e não fazia. Se você chegou, ele só que veio pra fazer. E um mês. Um mês. E um mês. Veja a diferença. Obrigado. Eu sou o prefeito de ver aqui. Obrigado. E quando a mais pessoa não cunha a você, que chega e faz. Não fica brincando com o dinheiro público. Vai lá e mostra. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Pessoal, sabe que meu esporte é esse? Esse molequinho transformou minha vida. E quando transformou minha vida, me levou para um vídeo assim diferente. As pessoas têm que ter esse cuidado. Porque esse mundo se transformou. A minha pode se transformar em mais pessoas. Muito bom. Obrigada. Obrigado. 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 Vai sair novamente para ter um trânsito. Ah. É isso aí. Sem dúvida. Vem aqui, tem a nossa forma. Eu gosto bem também. Muito obrigado. Manda um abraço para a Karina aí. Um abraço para a Karina. Estamos juntos. Um abraço. Sempre que você batalha nessa luta aqui, irmão. Já faz 20 anos. Eu, meu mestre, o Piru e toda essa comunidade juntos, sempre batalhão para a melhora do nosso esporte aqui na nossa comunidade. E sempre tivemos promessa do poder público. E a única pessoa que não prometeu nada fez tudo por nós. Então, quando eu cheguei aqui, me arreperei. Não consigo falar. Não consigo em voz. Mas eu estou muito agradecido pelo deputado do esporte. Muito obrigado pelo esporte. Muito obrigado, Fabiano. Muito obrigado. É isso, cara. Eu acho isso. Esse é o melhor discurso. É o discurso que vem de vocês. Da bravura do coração. E a representatividade do esporte que também transformou a vida do Fabiano. O mestre tem que estar aqui do meu lado. Chame o mestre Piru. É o mestre Piru? Mestre Piru. A palavra mestre já é um peso, né, mestre? Primeiramente, obrigado. De verdade, como o Fabiano falou. Há 20 anos, vi uma praça abandonada. E o Fabiano, nós dois juntos, falamos assim. Vamos fazer alguma coisa para a comunidade? Começamos a raspar, castelar. Começamos a fazer os primeiros cimentos. Chamaram nós de loucos e nós falamos assim. Esse espaço, né, para mim e para o Fabiano, é para a nossa comunidade e incentivo ao esporte. E para aqueles que não acreditavam. Tá aí, não preciso falar mais nada. Obrigado, Fabiano. Estamos juntos. Mas, primeiro, o seguinte. Aqui tem todos eles. Pessão cumprida, Manu. Todos os outros. O cheque que não estão aqui.